Música Está no ar o movimento Pentecostal Deus está conosco, em todo tempo ele nos mostra o seu amor Tenha certeza e confiança nele e nas promessas que ele faz para você Não perca no programa de hoje, matéria especial da nossa equipe de reportagem Começa hoje o ciclo de palestras promovido pela CPAD com o apologista norte-americano Josh McDowell Se você está vivendo do jeito que Deus te designou para viver, você é puro Se você não está vivendo do jeito que Deus te designou para viver, você é impuro Se você está na sua relação sexual ou não A palavra de Deus ministrada pelo presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil Quando amamos, meus queridos irmãos Quando o verdadeiro amor está entronizado no nosso coração Os nossos olhos são bons Aleluia Marcelo Santos canta Rasgue o Coração no Momento de Louvor Rasgue o coração Rasgue o para Deus Daqui a pouco, no Movimento Pentecostal Chegou a vez do Brasil Com o propósito de solidificar as convicções da Igreja Evangelica Em 2012, a CPAD trará a Josh McDowell ao Brasil De 27 de abril a 20 de maio, Josh fará palestras de norte a sul do país para capacitar líderes de jovens com o tema amor, sexo e relacionamento Josh McDowell no Brasil Uma realização CPAD Abaixe o estresse, equilibre sua vida Não permita que as tarefas do dia a dia venham tirar seu sossego doméstico Põe em ordem suas tarefas com equilíbrio e tranquilidade Donas de casas estressadas Dicas para uma organização familiar e um lar divertido e aconchegante Aprenda nesse manual de administração a viver sem estresse, com uma vida em perfeita paz Donas de casas estressadas Um produto com a qualidade CPAD Adquira nas livrarias ou pelo 0800 021 7373 É imprescindível cuidar da vida espiritual das nossas crianças desde o nascimento A revista Berçário da CPAD oferece métodos e recursos que vão ajudá-lo no ensino da palavra para os nossos bebês Lições Bíblicas e Escola Dominical Uma história incomparável Precisamos ouvir que Deus ainda está no controle Precisamos saber que nada está encerrado até que Ele diga sim Precisamos ouvir que os infortúnios e as tragédias da vida não são motivo para pular do barco São simplesmente uma razão para tentarmos da maneira correta Da próxima vez que você ficar desapontado, não se desespere, não pule fora, não desista Simplesmente seja paciente e deixe que Deus o lembre de que Ele ainda está no controle Nada vai chegar ao fim antes que Deus assim o determine Este é o seu programa Movimento Pentecostal O que é o seu programa? O que é o seu programa?